E aí pessoal, hoje trouxe aqui pra vocês uma pequena decepção que é a Vestida para Matar de 1980 que eu li que pareceria como copycat, mas não tem nada a ver. O filme é muito longe de ser ótimo, ele pode ser considerado, sei lá, bonzinho. Eu até dei um desconto porque tem o Michael Kahn, eu gosto bastante dele, mas o filme tem muita coisa ruim, é legal porque trata de um assunto que em 1980 era um tabu enorme que era pessoas trans, então isso aí eu achei bem interessante, mas mais por esse lado. E o filme assim não tem terror, pra mim parece um suspense, é bem chato mesmo, porque, né, vamos dar o plot aqui, é um doutor que recebe ali alguns pacientes, um psiquiatra, psicólogo, né, e ele acaba tendo uma paciente que é a Kate, ela tá com alguns problemas no relacionamento, no começo do filme até parece uma coisa meio erótica demais, assim, parece um filme tipo um pornozão, nozão, nada a ver, mas enfim, depois mudou um pouco, só que aconteceu isso, sabe, o filme fica nessa coisa, assim, tu não sabe identificar se é um filme de terror, o que que tá acontecendo, só consegue entender que a Kate tem alguns problemas bem sérios no casamento, e que ela tá querendo, tipo, trair o marido dela, esse tipo de coisa, sabe. Só que aí esse doutor, o Michael Ken, o doutor Robert, né, ele só aconselha ela, fica dando algumas dicas ali pro espectador olhar no espelho, porque ele fica se olhando no espelho, mas o plot é muito previsível, vocês, quando assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. É muito previsível saber o que que vai acontecer. Então, achei um filmezinho bem, sabe, bem água com açúcar, não era tudo que eu esperava, não.